Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. Será realizado no dia 15 de julho em Tapes a 81ª festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. O evento contará com missa solene às 10 horas da manhã, ao meio-dia almoço e à tarde festejos populares com animação da banda Rota Luminosa. Entre os dias 6 e 14 de julho ocorrem as tradicionais novenas. O tema deste ano na festa de Nossa Senhora do Carmo será o Sermão da Montanha. O horário das missas está marcado para 19 horas e 30 minutos. Maiores informações entre em contato com a Secretaria Paroquial no fone 51-3672-1493. Música 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 Música